Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos descobrir um pouco da vida do homem que revelou Tolkien para o mundo. Legendas por TIAGO ANDERSON Antes de falarmos sobre Humphrey Carpenter, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Humphrey William Bovery Carpenter nasceu em 29 de abril de 1946 em Oxford. Filho único do reverendo Harry Carpenter, da Igreja Anglicana, este que foi bispo de Oxford em 1955. Curiosamente, no ano seguinte, reverendo Harry Carpenter negou sanção ao casamento na igreja de C.S. Lewis e Joy Davidman, pois ela era divorciada. Humphrey Carpenter foi educado na Dragon School de Oxford, a mesma onde estudou Christopher Tolkien anos antes. Ele passou também pelo Marlborough College e o Cable College, onde estudou inglês. Carpenter trabalhou em tempo integral como produtor de rádio e locutor para a BBC de 1968 a 1974. Depois disso, virou freelancer e escritor. Casou com Mary Pritchard, filha do escritor galês Caradog Pritchard. Ele escreveu e editou vários livros, incluindo biografias. Alguns foram nomeados para prêmios chegando a ser vencedores. Além das biografias de Tolkien e dos Inklings, ele escreveu também a do poeta W.H. Alden. Aos cinquenta e poucos anos, Carpenter foi diagnosticado com o mal de Parkinson e sua saúde piorou progressivamente. Ele teve duas filhas. Carpenter leu O Senhor dos Anéis pela primeira vez aos dez anos de idade, não muito tempo depois do lançamento. E olha só, em apenas quatro dias ele leu os três volumes que havia na biblioteca. Por volta de 1964, quando ele já tinha 18 anos, ele fez uma nova releitura. E ele considerou que essa sim foi a primeira leitura realmente que ele fez do livro. Sua conexão pessoal com Tolkien começou em 1967. Através de seus pais, ele ligou para Tolkien e obteve permissão para fazer uma adaptação autorizada de O Hobbit para o teatro. A peça seria encenada pelos alunos do New College School em Oxford. Seu amigo Paul Drayton escreveu a parte musical dos versos de Tolkien. O relato do encontro de Carpenter com Tolkien está descrito lá no início da biografia oficial. Muitos meses depois, em dezembro, Tolkien compareceu à última apresentação da peça. De acordo com Drayton, Tolkien parecia razoavelmente contente com o que ele assistia e ouvia. Carpenter tocava contra baixo na orquestra e ficou observando atentamente Tolkien que estava sentado bem na frente. Segundo Carpenter, Tolkien dava um sorrisão quando o diálogo e a narração eram bem fiéis aos seus escritos. Mas ele franzia a testa sempre que havia um mínimo desvio do livro. Carpenter passou os próximos quatro anos cuidando de suas coisas e sem lidar com Tolkien. Até que ele entrou em contato, como produtor de rádio, para tentar uma entrevista. Eles chegaram a jantar juntos algumas vezes e trocaram algumas correspondências, mas a entrevista nunca aconteceu. Então, Tolkien morreu em setembro de 1973. No ano seguinte, Carpenter produziu para a BBC de Oxford um programa especial sobre a vida de Tolkien chamado The Road Goes Ever On. Anne Bonsor tinha gravado uma série de entrevistas com familiares e amigos de Tolkien. Foi esse programa que despertou a centelha em Carpenter para escrever a biografia de Tolkien. Carpenter, então, entrou em contato com a editora Allen & Unwin com a sugestão de escrever sobre a vida de Tolkien. Ele achava que tinha um histórico adequado pois era graduado em inglês e tinha conhecido Tolkien. Ele esperava um não, mas, para sua surpresa, Rainer Unwin respondeu que se a família Tolkien aceitasse, então estaria tudo certo. O próprio Carpenter relembrou anos depois que foi em cada membro da família dizendo Olha, eu não sei muito sobre escrever biografia, mas eu conheci um pouco seu pai e conheço Oxford. Eu conheço o meio em que ele frequentava e acho que você não conseguirá uma pessoa com essas vantagens. Provavelmente virá um biógrafo pior depois. Ele começou a trabalhar no livro em janeiro de 1975 e passou vários meses em seguida lendo os papéis de Tolkien, classificando e fazendo muitas anotações. Ele trabalhava de 8 a 10 horas por dia, 5, 6 ou até 7 dias por semana. Ele teve que vasculhar literalmente milhares de cartas, diários íntimos e muitos manuscritos. Era tanto material que precisava de mais de 100 caixas de arquivo para guardar tudo. As anotações de Carpenter para o livro compreendiam grandes arquivos de transcrições, clipings, sumários e avaliações dos escritos de Tolkien. Sem falar numa enorme cronologia da vida de Tolkien, toda datilografada em grandes cartões de índice. Na verdade, Carpenter foi aprendendo a fazer uma biografia durante o processo de pesquisa. Por isso, ele fez muito trabalho que não era necessário. Por exemplo, ele costumava copiar longos trechos de cartas, mas que acabavam chegando ao final e não ia precisar nem de 90% daquilo que ele tinha copiado. Somente quando ele terminou a pesquisa é que começou efetivamente a escrever o livro. Ele já começou com o sentimento de que Tolkien tinha sido o típico acadêmico um tanto cômico de Oxford, o estereótipo de professor distraído. O primeiro esboço do livro tinha sido escrito nesse sentido, retratando Tolkien de uma forma um tanto quanto pastelão. Mas conforme o livro ia tomando forma, ele passou a ver que não era bem assim. Tolkien teve uma infância esquisita. Sua mãe tinha morrido cedo e seu pai tinha morrido antes ainda. Ele foi criado por um padre católico, que é uma figura paterna improvável. Consequentemente, ele adquiriu certos valores morais paulinos. Então, a caricatura que Carpenter tinha dele se chocou com a figura que ele descobriu depois. O primeiro rascunho sobre aquela vida foi longo e extenso, e considerado inaceitável pela família Tolkien. Então, ele reescreveu e assim foi aceito. Segundo Carpenter, ele castrou o livro, cortando tudo aquilo que poderia ser controverso. E isso foi motivo de descontentamento para ele desde então. Mas depois Carpenter mudou de atitude em relação ao livro. Aquela era uma biografia autorizada. Em certo sentido, era algo maravilhoso, pois ele tinha acesso a todos os papéis e todo mundo parecia estar disposto a ajudá-lo. Por outro lado, ele tinha obrigações. Carpenter não quis dizer que ele foi censurado pela família Tolkien, mas que ele poderia ter trabalhado de forma mais desapegada. Quem sabe ele poderia ter sido mais objetivo se não estivesse se sentindo sob obrigação com a família Tolkien. J. R. R. Tolkien, uma biografia, foi publicado em maio de 1977. O livro ficou excelente, conseguindo unir uma leitura gostosa com informações precisas. Até hoje, tantos anos depois e com tantos papéis de Tolkien já publicados, a biografia continua sendo uma referência. Depois da biografia, Rainer Unwin sugeriu a Carpenter que fizesse um livro sobre os Inklings. Carpenter achou-o perfeitamente adequado, até porque grande parte da pesquisa já tinha sido feita. Seria praticamente como ser pago duas vezes pelo mesmo serviço. O livro Os Inklings foi escrito em três semanas, datilografando com apenas dois dedos, mas numa velocidade incrível. Foi publicado em outubro de 1978. Depois, surgiu a oportunidade de editar as cartas de Tolkien, e ele aceitou mais esse serviço. Carpenter fez a seleção inicial da enorme massa de cartas, e depois Christopher Tolkien forneceu comentários. A compilação inicial foi grande demais para ser publicada, então foram feitos cortes por razões de tamanho. Carpenter considerava que escrever biografias era sempre um exercício de auto-educação. Ele sentia que havia uma espécie de relevância pessoal. No caso de Tolkien, era como se ele mostrasse a sua própria cultura, pois ele tinha vivido naquele mesmo ambiente de Tolkien, o da família acadêmica de Oxford. Mas no caso dos Inklings, o sentimento foi diferente. Carpenter se tornou ateu aos 20 anos de idade, mas anos depois, já mais maduro e casado, ele voltou a acreditar na vida eterna. Ao escrever sobre C.S. Lewis e Charles Williams, se sentiu persuadido pela teologia deles. Foi como se ele estivesse reconquistando a fé. Carpenter tinha um estilo meio imaginativo de biografar. Por exemplo, tanto na biografia do Tolkien quanto nos Inklings, ele incluiu um dia imaginário na companhia do Tolkien e uma conversa imaginária dos Inklings. Ele acreditava que dessa forma era possível expressar as verdades gerais das pessoas de forma mais sucinta do que ficar capítulo após capítulo listando o que eles faziam todas as semanas. Carpenter também achava que trabalhar de perto com o assunto também trazia suas próprias dificuldades. Ele acreditava que tinha que ter o cuidado para não se irritar com o assunto abordado, tendo que conviver com ele por tantos meses. Ele admitiu que ficou contra Tolkien e Lewis em vários estágios enquanto escrevia aqueles livros. Outro fato curioso é que, aparentemente, Carpenter perdeu a simpatia por Tolkien anos depois. Ele passou a ver a vida e obra de Tolkien de forma enviesada. Ele chegou ao ponto de interpretar O Senhor dos Anéis como uma tentativa de Tolkien de criar uma religião alternativa, o que é um completo absurdo. Sobrou até para os leitores de Tolkien quando ele fez comentários sobre membros de um suposto culto a Tolkien, que seriam pessoas patéticas e solitárias que não liam outras coisas além de O Senhor dos Anéis. O disparate chegou ao auge em janeiro de 92, quando Carpenter preparou para a rádio BBC de Oxford uma dramatização chamada No Buraco no Chão Vivia um Tolkien. O programa deveria ter ido ao ar para ser uma homenagem ao Centenário de Nascimento de Tolkien, mas a peça de forma alguma honrou Tolkien. De forma geral, Tolkien foi representado de forma absurda e ridícula. Carpenter ainda rejeitou participar da Conferência do Centenário de Tolkien, que aconteceu no Cable College em 92. Pelo menos antes da Conferência, ele doou as cartas que tinha recebido de Tolkien a uma instituição de caridade. Na época do evento, a loja da entidade colocou as cartas em exibição na vitrine e as pessoas que foram à Conferência puderam vê-las. O problema é que as pessoas poderiam dar lances nas cartas, e isso insultou os participantes da Conferência. A família Tolkien também ficou chateada com certas declarações dadas por Carpenter. Ele mesmo reconheceu que pisou no calo. Quero dizer com Tolkien, eu tive que manter um tom meio neutro com a biografia, mas quando terminei, eu tinha, em certo sentido, crescido para fora de seus inscritos, e isso colocou problemas em que eu tendia a fazer declarações públicas que eram críticas a ele, o que perturbou sua família, compreensivelmente. Eu geralmente não falei mais desde então. Você pode ficar numa posição bastante embaraçosa se tiver recebido acesso privilegiado e tiver feito seu livro, e então sair disparando como uma espécie de canhão solto e começar a dizer outras coisas. Com a chegada dos filmes de Peter Jackson, Carpenter voltou a se manifestar publicamente sobre Tolkien, e escreveu um pequeno artigo para Sunday Times Magazine, de 25 de novembro de 2001. Ele apenas escreveu sobre suas memórias de quando encontrou Tolkien pessoalmente. Dois anos depois, possivelmente escreveu seu último artigo sobre Tolkien. Foi uma resenha do livro Tolkien and the Great War, de John Garth. Na ocasião, ele reavaliou sua biografia de Tolkien como um trabalho de aprendiz. Ele disse ainda que retratou Tolkien muito como ele via a si mesmo, e deixando de fora muitas questões difíceis. De qualquer forma, o livro ainda tem seu lugar cativo entre os livros essenciais dos estudiosos de Tolkien. Não só a biografia, que é considerada até hoje como um dos melhores compêndios sobre a vida do autor, mas também a reunião de suas cartas e também a obra sobre os Inklings. Apesar de aparentemente ter ficado meio maluquinho no final, depois de tantos absurdos que falou de Tolkien, não tem como estudar seriamente o Professor de Oxford sem beber da fonte de Humphrey Carpenter. Música Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos uma pequena biografia sobre o biógrafo oficial de Tolkien. E eu quero agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT, e contribua para o nosso crescimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no botão vermelho e depois já clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!